Olá meus amigos e minhas amigas, após um ano e quatro meses, aonde fizemos aqui uma impermeabilização em um tanque de pedra. Voltamos aqui para mostrar para vocês como é que está, a chuva foi pouca, não deu para encher o tanque esse ano, o ano passado ele quase que sangrou, quase que encheu, mas nós vamos mostrar assim mesmo como é que está. O legal mesmo é que estava muito seco, na minha viagem eu até brinquei com o nosso amigo Manuel e falei, eu vim trazer chuva e graças a Deus começou a chover, estamos aqui embaixo de uma chuva fina, mas se essa chuva aqui permanecer uns dois dias já vai molhar bem a terra. Se vocês puderem se inscrever no canal do nosso amigo Jornada do Manuel, ele vai deixar um link, ajude esse rapaz aí que está começando agora, o propósito dele é um canal pequenininho, vídeos pequenos, porque ele não tem um aparelho muito bom para fazer filmagem, mas o intuito dele é mostrar esse trabalho aqui. Então lembre gente, Jornada do Manuel, ele está aqui correndo atrás, pode deixar ele molhar, não tem esse negócio não, ele vem com guarda-chuva e é isso aí gente, aqui tem palmas e o nosso intuito está ali as pedras, aqui gente é uma casinha antiga. Quanto tempo tem essa casa Zé? Essa casa aí eu acredito que tem há mais de 70 anos. Aqui a casa, essa estelinha gente, aqui é feita manual, aqui um alpendrezinho, já vou mostrar para vocês aqui, depois nós vamos para o tanque. Aqui ó, o alpendre aqui é tudo feito de, então essa casinha antiga e ali é a casa mais recente. Aqui ó, toda a água que é captada da chuva, é toda aproveitada, ela vem para essa cisterna aqui ó, essa aqui é água para beber, toda limpinha, depois é filtrada né, e o tanque lá na frente, depois nós chegamos lá. Pois é minha gente, chegamos aqui na casa da dona Tati, a qual nós fizemos aqui um trabalho no tanque que tinha para ela e juntou água bastante no ano passado. Não sustentava água e foi usado um produto. Bom, então nós viemos aqui ver o tanque e almoçar né, e vamos que vamos, vamos entrar aí, agora eu vou mostrar o almoço, não vou mostrar não, só o tanque, tá bom, vamos lá. O almoço eu estou aqui preparando. É, então vamos lá, vamos lá. Ó gente, aqui o almoço aqui já está sendo preparado, no fogãozinho alinhão, olha que bacaninha aqui ó, fogãozinho alinhão aqui ó. Maravilha, mas lá não é a lenha, é a carvão né? É os dois. É os dois. É os dois. Não tem nada aí, tá rápido. Olha só gente aqui ó, aqui é o quintal, tem algumas plantas aí ó, a chuva caindo aqui ó, olha ó, aqui é para o dia a dia, algumas galinhas lá saindo da chuva, essa água aqui que é toda aproveitada, aqui está faltando uma calha, mas em breve vai pôr também porque isso aqui que está se perdendo aqui gente, isso aqui é um tesouro, essa água aqui. Pois então meus amigos, vamos ali até o tanque agora, parou um pouco a chuva, aqui o caminho aqui é cheio de pedra ó, já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, então vamos lá, deixando bem claro, não fui eu que fiz o tanque, apenas ele foi feito de pedra e estava dando vazamento, ou seja, a parede começou da pedra e estava vazando, entre a massa de cimento e a pedra, estava vazando a água. Eu vou subir aqui um pouquinho, não vou, eu não vou subir lá em cima porque o risco é muito grande, é muito liso, o rapaz vai vir ali e vai mostrar aqui a água. Olha só, esse tanque aqui, ele foi todo, eu vou descer aqui dentro, aqui tem uma escadinha e vou pegar a água, aqui esse tanque não estava seguindo água. Gente, essa parte preta, verde aqui ó, não é sujeira não, isso aqui é um lodo que a própria água cria, é uma proteção né, quando está no calosão, ela cria uma capa todinha, é um mato bem fininho ó, então isso aqui, mas isso aqui não impede que a água, essa água aqui Manoel, ela é para o gado né, para banho também? Essa água na realidade, depois que ela sai daqui, ela é tratada e ela serve para cozinhar para todo o gasto. É né, beleza. Olha, estou aqui ó, vou pegar aqui a água aqui ó, lembrando que é uma água onde os animais não vêm aqui, não tem nenhuma sujeira, é uma água, como eu falei, é uma água limpa, mas para se consumir para alguma coisa tem que ser tratada né, ela é filtrada né, mas essa água aqui Manoel, não é usada para beber não né? É usada para beber. Para beber? Para beber, essas águas aí... É limpa essa água. É né? É limpa e é doce essa água, entendeu? Essa água aqui gente, é toda água que a chuva bate lá em cima e escorre para cá. E aqui como eu falei, aqui foi uma parede feita pelo governo, só que não tinha impermeabilização. Eu venho usando aqui esse produto aqui há mais de ano. Aqui ó, tem uma fenda aqui nesse lugar aqui no meio, que é uns 5 metros de fundura. Então só a água que foi armazenada aqui no ano passado na chuva, que está com um ano e 4 meses, é né? Um ano e 4 meses. Um ano e 4 meses que nós vivemos aqui, essa impermeabilização. só a água que armazenou aqui, já apaga o produto, né Manoel? Ó Zé, esse tanque aqui, ele chegou a encher de sangrar. É né? É, e mais ou menos com 40 dias, ele estava no solo, estava embaixo. A água ia embora todinha. Mas lembrando que o Manoel falou que encheu a sangrar, mas antes de fazer a impermeabilização, né? Antes de fazer, antes de fazer. O ano passado ele não chegou a sangrar, não é isso? Não, não. Pois é, ele sangrou nos anos anteriores. Anteriores, porque a chuva era forte. Quantos anos tem de efeito aqui esse tanque? Zé, eu não tenho certeza, mas parece que está com 5 a 6 anos. Pois é. Lembrando gente, que assim, o Manoel viu o meu canal no YouTube. Lembrando que o Manoel agora se tornou-se um amigo, entendeu? Até o momento a gente anda para alguns lugares, né? Ele me convidou para ir lá no sítio dele, que ele tem um sítiozinho em São Paulo. Um sítio que eu falo, gente, é um pedaço de terra que ele tem lá. Tinha algumas plantas. Aí ele foi lá fazer um muro para ele. E a gente se tornou amigo através do canal, entendeu? Graças a Deus o canal me proporcionou, gente. Jamais eu ia conhecer esse lugar se não fosse através do canal e o Manoel. O Manoel também tem um canal. Começou agora o desejo dele. Por exemplo, se o canal dele crescesse, ele tinha condições. Se o canal dele crescesse em 10, 20, 30 mil, milhões de inscritos, vamos supor, um dia, que isso tem capacidade. Aí o YouTube ia ajudar ele e através disso ele ia ajudar várias pessoas aqui do norte, de perto de Pernambuco. É o meu sonho. É o sonho dele e o sonho de todos nós. Eu, quando comecei o canal, que chegou a 150 mil, que eu tinha 3 mil inscritos por dia, eu falei, pronto, o meu sonho também vai ser realizado, porque o meu sonho era de ajudar a minha família, era de construir poço artesiano para o meu primo lá no Ceará, porque ele não tem água lá. Ele começou a cavar dois poços, mas não teve condições de finalizar esse poço por falta de dinheiro. Ele vendeu 10 cabeças de gado, 10 vacas, 10 boias, vendeu o que ele tinha, vendeu quase todos. Furou um poço, aterrou, furou outro poço, não deu água e eu tinha vontade, só que o canal parou. O canal agora nós estamos tendo aí mil inscritos a cada 10 dias. Meu canal tinha 3, 4 mil inscritos por dia. Então eu estava muito animado. Infelizmente o canal parou e eu não tenho condições, porque aqui, gente, lembrando, aqui tudo isso aqui, passagem, esse produto aqui, esse produto aqui, a Elastimente, ela fornece o produto para mim, mas devido ser longe, não deu tempo a Elastimente mandar o produto, o Manuel comprou, foi 4, foi 5 baldes, né? Comprei 6 baldes. 6 baldes da Elastimente e eu, gente, não estou me engloriando. E eu financiei, parcelei as minhas passagens para vir até aqui, para mostrar esse trabalho para vocês. E o meu desejo era esse, poder em qualquer lugar do país, por minha conta, gastar o meu dinheiro e ir visitar pessoas, porque você não sabe. Isso aqui, gente, você não sabe, eu tenho um vídeo, eu nem gosto de mostrar essas coisas, onde o dono ficou emocionado, gravou um vídeo para mim, entendeu? Eu pedi para ele gravar um vídeo para mostrar e ele gravou um vídeo emocionado. Não era a minha intenção, eu não quero fazer sensacionalismo, porque eu sempre pude trabalhar, Deus me deu força de vontade para trabalhar até hoje, tenho 52 anos, faço 53 anos agora em junho de 2022, dia 15 de junho faço 53 anos, e Deus tem me dado força como se fosse um menino. A única coisa que dói às vezes é o meu joelho, devido eu trabalhar muito com cerâmica, hoje eu não trabalho muito com cerâmica, trabalho mais com casa, porque o meu joelho não aguenta eu ficar muito agachado. Mas eu, tem pessoas que falam que você não pode fazer tudo, pode. Se você se especializar, pode. A profissão de pedreiro você aprende no ano, pintor você aprende em um ano, agora eu vou fazer um curso de eletricista, vou fazer um curso de gastronomia para pôr no meu outro canal. Então, gente, é fantástico, o produto aqui, para nós aqui, foi sensacional. Se caso vocês quiserem adquirir esse produto, é só vocês digitar o site aí, www.escutaoveio.com E eu vou deixar aqui no primeiro comentário, o site em azul, é só vocês clicar no site, que lá vocês conferem todas as novidades da linha Dry Leves. Até agora, está com um ano e meio, até agora não está dando vazamento, nós vamos mostrar um pouquinho aqui no aparelho, aqui por trás. Exatamente. Pode ser que tenha molhado, porque vocês viram que eu estava na chuva, mas não está vazando água, segundo o Manoel me falou. Você tem uma ideia? Aqui não segurava água. Ele falou que o tanque, quando foi feito, foi rebocado, mas foi rebocado sem impermeabilizante. Eu acredito, porque vazou entre a pedra e a parede. O vazamento, gente, não era no reboque, era entre a pedra e a parede, por baixo. E a gente vem aqui, fizemos aqui um tratamento. Lembrando, gente, esse produto aqui não pode ser aplicado em cima de outro produto. Lembrando, gente, elastamente até hoje, até hoje, pode ser que amanhã apareça um melhor, mas até hoje foi o melhor produto que eu já encontrei para impermeabilização em laje e também aqui. Lembrando, gente, se tiver rachadura estrutural, balanço, movimentação, ele aguenta mais até um certo limite, né? Então você tem que tratar essa rachadura antes para depois fazer. Aqui não tinha rachadura, era só vazamento. Então eu vou descer aqui e pode contuar, Manoel. Pode contuar aí, não precisa nem dar pausa, não. Pode filmar o descendo aqui, pode vir. Aqui é uma escadinha que foi feita aqui. Isso aqui, gente, foi feita aqui uma mão francesa ao contrário, uma parede para suportar o peso, né? Olha só, gente, aqui, ó. Então esse tanque, ele vazava para cá, ó. Vazava aqui na parede, aqui, ó. Olha só que legal. Ali tem a placa, ó. Acho que não tem mais nome, né? O tempo já desgastou. Mas aqui é a placa do governo que foi feita. E aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui não está mais vazando. A placa é por aqui, mas já não tem mais nenhum nome, não. Já assumiu todos os nomes. Pode mostrar aqui, Manoel, para não dizer que a gente está escondendo, ó. A placa já assumiu os nomes. Está com quase cinco anos, então a placa não resistiu. Ó, a massa foi feita em cima da pedra. E estava vazando aqui por baixo. Nós viemos e impermeabilizamos, ó. Aqui foi passado um cimento depois, no tempo que vazava, que não tinha impermeabilizante, ó. Só que esse tratamento tem que ser por dentro, não por fora. Porque a pressão da água é de lá para cá. E é assim, gente. E aqui estava vazando muito, né, Manoel? Isso aí era cheio de água, né? Aqui, ó. Isso aqui era cheio de água. Cheio de água. Hoje está tudo sequinho, enxutinho, ó. Maravilha. Aqui, ó. Lembrando, gente. Tem que ter bota porque isso aqui, ó. Então aqui não está mais... Ó, enxutinho. Enxutinho, enxutinho. A parede todinha, ó. Maravilha, ó. Aqui tem umas... Aqui, essas pedras aqui, gente, é quebrada. E o rapaz que fez, fez um bom trabalho. O Zé chegou ali. Vamos lá até ele. Olha, ó. Vamos para cá. Aqui é o proprietário. Conta aí para nós, Zé. Qual que é o benefício que essas águas trouxeram para você? A melhoria. Conta aí para ver se o governo um dia vê esse trabalho aqui e faz. Porque tem muitas pessoas que precisam, né? Isso aqui, né? Bom dia. Pode olhar para ali que o pessoal... Dá um bom dia para o pessoal aí, ó. Bom dia, Zé Maria. Aí dá um bom dia para o pessoal aí. Bom dia, cumpadre Mané. Bom dia. Para o público aí que está assistindo, os inscritos do meu canal. Os brasileiros. É. A sua presença. O seu bom trabalho. Sua boa satisfação. De onde? Porque o homem o Caba conhece pela primeira passada, que é o passo. Conhece ele pela palavra e pelo oral. E pela matemática do comportamento que ele tem. Isso é bom, mano. Filosofia. Eu não tenho estudo. Estudo até que séries? Eu não tenho estudo. Nenhum, nenhum? Primeira, segunda. É, né? É. Mas é aquele velho ditado que a pessoa conhece o homem pelo moral. Uma conversa muito importante que o senhor conversou na sua chegada. Que o homem, na hora que chega aqui, é bem colhido. Ele tem a volta. E hoje tem essa depósito aqui de água. Esse tanque. Mano, conta a sua conversa. No seu cálculo, mais ou menos. Quanto esse tanque que está no cheio. Quantos caminhões pipa dá mais ou menos? Caminhões pipa, gente. Para quem não conhece, é um caminhão onde tem um tanque. Igual aquele tanque que carrega combustível, né? Aqui chama de caminhão pipa. É só para água. Eu estou dando só aqui uma simulação para que tem pessoas que podem não saber o que é um caminhão pipa. É aquele caminhão que transporta água para alguém. Mais ou menos, quantos caminhões de pipa cabem, mais ou menos, pela sua contagem, assim? Do seu ponto de vista? Um caminhão pipa, eu não tenho a metragem de quantos litros d'água ele pega. 10 mil litros cada caminhão. Cada caminhão, né? Cada caminhão, porque aqui não suporta caminhão mais do que 10 mil litros. Seu Zé Maria, não tem nem como a gente calcular quantos caminhões d'água pega aqui, viu? É, né? É, não tem. Mas e... Pega quantos, compadre? Mais ou menos assim? Eu acredito que ele cheia deve caber uns 100 caminhões. Isso sem desagir. É, né? Agora, 100 caminhões, eu acho que cabe mais. Mas vamos supor, quanto que custa um caminhão pipa de água aqui? Pra trazer a água de fora pra vir pra cá, das barragens. É que quando tá na seca mesmo, vem de outro lugar, de outra barragem, né? É. Quanto custa um caminhão pipa? É, na faixa aí de uns 200... Se for água de gasto, é 200 reais. Agora, se for água tratada que vem de fora, é 350 reais. Agora, a prefeitura agora mesmo tá botando água pro povo, pra gente, sabe? Isso. Bota água. Que bom, né? Ainda bota um bocadinho aqui nessa cisterna e essa aqui fica pra gente cozinhar, tomar banho. Só o jardim do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá bom. Então, gente, vamos ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Lembrando a vocês que nos acompanham, tanto o nosso canal, como o canal Rob do Zé. Tem bastante vídeo por aqui, no canal Rob do Zé, que a gente tá fazendo. Água mata a sede e saiva a vida. Pronto, aí ó, pueta, hein? E assim, gente, pra mim, eu nunca tive uma alegria tão grande no meu canal como ver o nordestino contente. Porque quem é nordestino sabe o quanto... Se aqui chovesse, todo ano, os seis meses, não tinha nenhum nordestino de São Paulo. Então, São Paulo era vazio. São Paulo era uma vila pequenininha se no nordeste tivesse água. Então, se algum governante, algum vereador, algum prefeito, alguém vê esse vídeo... Gente, dá uma olhadinha pro nordestino. Eu sei que já tem algumas coisas feitas, mas é pouco ainda. Vamos... Sabe, mas se todo o nordestino tivesse um poço artesiano... Se ele tivesse um poço artesiano pra encher esse tanque aqui, daria pra dar aqui, ele fazer uma goação na terra dele. Plantar capim, criar gado pra vender, plantar feijão, milho, arroz. Mas tudo na terra aqui, tudo dá. Só falta água. Um forte abraço. Obrigado de coração que vocês estão aí. Vocês que se inscreveram no canal. Vocês também fazem parte dessa história. Porque se não fossem vocês, eu não tinha chegado até aqui. Porque se meu canal não tivesse crescido, como o canal cresceu... A Elastamente nos viu, pediu pra apresentar esse produto. Que é um produto bom. Isso aqui não é sensacionalismo. Isso aqui é a realidade. A gente conseguiu salvar um tanque que não tinha... Que não tinha nem utilidade. Foi feito na rocha, na pedra. Mas se vazava a água, era um tanque impossibilitado. Assim, sem futuro. Sem valentias. Você vai virar? Morto. Sem serventia. A partir que a gente gastou seis baldes desse produto. Gastamos um dinheiro mesmo a mais. Perdemos aqui um tempo pra fazer esse trabalho. Porém, gente. Hoje, nós temos... Essa água aí que vocês viram. Então, Zé. Obrigado aí por você abrir as portas pra gente. Obrigado a gente. Porque a gente vem de longe, você não conhecia. É um rapaz simples. Mas de bom coração. E a simplicidade é o maior tesouro que pode existir no homem. Um homem sem simplicidade. Eu quero melhorar. Eu ainda tenho... Eu tenho cinquenta e três anos. Dois. Faço o mês que vem daqui uns vinte dias. Mas dia quinze de junho. Se vocês querem mandar um presente pra mim, é só falar o que eu recebo aí. Tô brincando, gente. O presente de vocês é o like. E vocês se inscrevendo no canal e compartilhando. O maior presente. Não quero mais nada. Só vocês compartilham. Se inscrevam no canal do Manoel. Entendeu? Nesse vídeo eu ia fazer um comentário aí. E vai deixar o link dele. E é isso aí, Zé. Então, vamos... Depois nós vamos lá pro... Não sei o feijão. O feijão vai estar no canal Rota do Zé, gente. Quando o Zé tá, nós vai. Isso, né? Quando o Zé tá, nós vai. Zé, hoje nós não sei se nós temos um compromisso. Que a gente vai ali comprar um cimento pra fazer um vídeo de um contrapiso pro irmão do Manoel. Que o Manoel fez um trabalho. Vou mostrar o trabalho do Manoel. O Manoel não é pedreiro. Diz ele que viu no meu canal. Não sei se é verdade ou não. Palavra dele, né? E fez lá um galpãozinho pra pôr um carro. E a gente vai aproveitar e fazer um contrapiso amanhã. Então, a gente tem que comprar o cimento hoje. Mas a gente combina. E nós vamos lá, no feijão, fazer um vídeo pro Corro do Zé. Então, gente. Forte abraço. É um prazer imenso, gente. Você não sabe a satisfação, a alegria que eu tô tendo. Sem fingimento. Sem hipocrisia. Gente, a alegria... Eu soube que o Manoel veio pra cá visitar os parentes. Que aqui é a terra do Manoel. Os parentes... Aqui mora a mãe, mora os irmãos. Eu tava na casa de minha mãe. E ele me liga. Zé, eu comprei a passagem pra ir... Pra ir ver minha mãe. E eu tava lá no Pará já. Não, eu tinha que comprar a passagem. Mas, rapaz, por que você não falou? Que eu tinha que comprar a passagem pro Pará. De lá, eu vinha pra cá e ia com você. Falei pro meu filho, compra lá a passagem lá, meu filho. Parcela aí em dez vezes. Que eu vou lá ver esse tanque. E vou lá ver esse pessoal. Um pessoal maravilhoso. Bem receptivo. Porque não é só porque a gente veio aqui, não. Porque são gente boa mesmo. Então, forte abraço. Deixe seu like. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Vamos. Vem com o Zé Baria, com o Robo Zé. Vamos fazer assim. Vamos tomar um cafezinho. Nós vai lá. Quando chegar, você janta e vai por cimento. Beleza. Não falou? Falou. Nós vamos almoçar, né, velho? Vamos lá. É isso aí, gente. Vamos lá. Foi. Tchau, 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 tchau. Abraço. Deixa o like. Não sustentava água. E foi usado um produto. E foi usado um produto. E foi usado um produto. E foi usado um produto.